O Senhor é meu pastor, e nada me faltará Deitar-me espaz e verdes pastos, refrigerar a minha alma Jamais temerei a morte, do Senhor estás comigo Tu afaro e o teu cajado, sempre, sempre me consola Não temerei a morte, do Senhor és vida Não temerei a morte, do Senhor és vida O Senhor é meu pastor, e nada me faltará Deitar-me espaz e verdes pastos, refrigerar a minha alma Jamais temerei a morte, do Senhor estás comigo Tu afaro e o teu cajado, sempre, sempre me consola Não temerei a morte, do Senhor és vida 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 Não temerei a morte, do Senhor és vida